Música Oi oi gente, eu sou a Rosa e sou o Mazê Gohan, seu canal de culinário diretamente aqui do Japão E hoje eu tenho uma dica incrível pra vocês Como cozinhar batatas doces utilizando a panela elétrica de Gohan Uma dica prática, rápida, fácil e que fica uma delícia E eu mostro pra vocês agora Então pessoal, essa receita é bem simples Aqui eu estou com as batatas doces já lavadinhas Eu lavei com uma escovinha pra limpar bem porque vamos colocá-la com a casca Ficou só essas raizinhas dela, mas isso não tem problema Aqui na panela elétrica de arroz, a panela de Gohan, não tem nada pra vocês saberem mesmo Eu vou colocar as batatas então E vou adicionar meia xícara de água Meia xícara de chá de água, só isso Fechamos a panela Na minha panela eu não posso só ligar no ciclo normal de cozimento Porque o ciclo normal de cozimento ele descansa o arroz e tudo mais E a batata doce não precisa disso Então eu vou ter que mudar para o ciclo de cozimento rápido de arroz Aqui, aí é só ligar, dar o start E aqui já mostrou o tempo, vai levar 36 minutinhos para a nossa batata ficar pronta A panela já apitou, entrou em modo aquecer Isso quer dizer que as nossas batatas devem estar prontas Vamos ver? Tcharam! E para saber o teste básico, espetar o garfinho para ver se está molinha Molinha, molinha Está tudo molinha, vamos tirar uma e poder experimentar? Gente, peguei uma batata aqui e cortei ao meio para vocês verem como está bem cozidinha Olha aqui E fica bem sequinha, não fica igual aquela batata cozida na água que fica aguada Assim ela mantém mais as propriedades e fica mais saborosa Porque o sabor permanece na batata Então vamos experimentar para ver como ficou Itadakimasu! Gente, essa batata fica muito gostosa Ela fica como se tivesse sido assada Porque quando você cozinha normalmente, ela fica meio aguada, né? Assim ela fica mais sequinha, mais saborosa Fica muito gostosa Além, é claro, de manter todas as suas propriedades Porque ela cozinha ali no vapor com pouquíssima água Uma dica bem legal, né gente? Experimentem que vocês vão gostar Então essa foi a nossa dica de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Um enorme beijo E até mais!